Olá pessoal, meu nome é Diopina, sou aluno do ISCTEB, estou atualmente no primeiro ano do Mestrado de Engenharia de Telecomunicações e Informática e vim dar-vos o meu feedback relativamente às aulas online e à plataforma Zoom. Neste momento tenho tido uma opinião bastante boa e positiva, é de louvar que apesar de toda esta situação que nos deixou bastante limitados, os professores têm feito um grande esforço e nós alunos temos que os compactuar com eles para que as aulas corram da melhor maneira possível. A plataforma Zoom é bastante boa, é de fácil utilização e permite-nos interagir uns com os outros praticamente como se estivéssemos numa sala de aula normal. Portanto pessoal, já sabem, boas aulas e fiquem em casa!